A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante já assinou contrato com os oito elementos da equipa que vai desempenhar funções de segurança no túnel do Marão, 24 horas por dia. Cada turno de oito horas vai contar com três bombeiros que se irão revezar entre os elementos da Corporação de Amarante e os bombeiros de Vila Real. A primeira equipa a fazer turno de segurança será a dos bombeiros de Amarante, que vai iniciar as funções à meia-noite desta quarta-feira, dia 6 de junho. Adelmo Guimarães, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante, explicou-nos o porquê da assinatura deste contrato. Esta assinatura deste contrato com oito bombeiros voluntários de Amarante trata-se da equipa permanente que vai ficar no túnel do Marão, 24 horas sobre 24 horas, ou seja, equipas de três bombeiros de Amarante e no turno seguinte três bombeiros de Vila Real, Cruz Branca, rotativo, para manter a prevenção dentro do túnel durante as 24 horas, 365 dias, se isto se mantiver durante o ano. Esse é um passo muito importante para que a segurança no túnel seja mesmo efetiva? Vem reforçar realmente a segurança dentro do túnel. Se neste momento houver uma perturbação no túnel, a equipa vai ter que sair aqui do quartel. Leva o tempo que leva a chegar lá, com todas as limitações que há durante o percurso. Nesta situação, esta equipa está em permanência no túnel do Marão, nas instalações que as infraestruturas lá têm, e tem uma intervenção imediata, um, dois minutos estão no local. No seu ponto de vista, vai durar pouco tempo esta ação de prevenção ou vai manter-se depois, ao longo dos anos? Nós, no dia 26 de Abril, assinámos um protocolo a Bombeiros da Amarante, Bombeiros de Vila Real, Cruz Branca, a Autoridade Nacional de Proteção Civil e Infraestruturas, em que esse protocolo está assinado, e a sua vigência é até o dia 26 de Dezembro. Tenho a informação que será para renovar, mas, de momento, é até o dia 26 de Dezembro deste ano. Essa foi uma exigência de quem? Dos Bombeiros da Amarante ou de Vila Real? Isto foi uma exigência já da própria estrutura, mesmo quando se estava a fazer o túnel, já havia uma exigência de segurança para termos lá uma equipa, ou estarmos equipados para o socorro mais rápido, e optou-se, de momento, para esta situação. Real Guimarães, qual é a importância deste contrato, na prática? A importância deste contrato é assegurar mais o socorro dentro do túnel do Marão, com a mais-valia de que são criados oito postos de trabalho na cidade da Amarante. Portanto, há o desemprego que, normalmente, nós temos que vai reduzir. Obrigado. 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 Obrigado.